Então gente, tá fazendo o chá Pronto gente, a gente fez o chá aqui O que é isso? Não fez nem um pouco de chá Pra gente deixar mais alguns minutinhos aqui É gente, vem rapidinho Não tem um pouco de chá Porque eu acho que tá chegando Uou, 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 uou Ai gente Vamos lá Esquenta, esquenta Quatro, três, dois, dois Sabia, velho Olha, fez mais chá Realmente Agora Eu Seria pra esse tipo de chá Meu Deus, eu tô fazendo em casa Deixar aqui Eita Um MeC convenience Coate Roaste Não vai ficar Tu, 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 tungu Ainda Pronto, viu? Nenhuma folhinha Olha gente, o Eric não foi perceber Que eu fiz chato O Eric não vai perceber Não vai perceber Bom, a gente vai ter que lavar A gente tem que colocar no copo de medir Então a gente Esse pote Pra ir pra cá A gente tem que tomar medidas necessárias Entendeu? Já vai cair Não vai nada, quem disse? Eu, eu não tenho Não vai nada, quem disse? Hum, hum, hum Não vai nada, quem disse? Não vai nada, quem disse? Vou gravar a próxima parte.